Música Entendendo a notícia com Cláudio Teheran Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, espectadores e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O que temos no cardápio político, considerando a pauta da semana que foi e continuou sendo muito ruim para o governo, com o depoimento do general Pazuello. Se os senadores estivessem mais bem aparelhados na CPI, teriam elementos para jogar na cara do Pazuello as mentiras que ele assacou durante a CPI. Mentiras deslavadas, escandalosas, vergonhosas para um general. Esse fato, porém, acabou sendo comemorado pelo governo porque o governo achou que seria pior ainda, pior a emenda que o soneto Pazuello depondo. O fato é que o Pazuello é um cadáver em sepulto. Esse homem um dia vai responder por crimes contra a vida e por seguidos atos de improbidade administrativa junto com o atual presidente. Mas, como a política está na ordem do dia o tempo todo, mesmo quando parece que não está, tem uma pergunta que vem sendo feita, inclusive por ouvintes aqui do Sertão Central, sobre a estratégia do Ciro Gomes para o pleito de 2022. E aí, eu fiz a abertura com esse encarte, fazendo um resumo do depoimento do Pazuello, mas vamos à nossa impressão em relação ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes perdeu três eleições para presidente da República. Nas três, ele teve mais ou menos o mesmo índice, entre 11% e 13% das intenções de voto, o que significa que o discurso do Ciro não chega para a maioria dos brasileiros. Como um dia chegou o discurso do Lula, como um dia chegou o discurso do próprio Bolsonaro. E o Ciro, que se considera mais qualificado que esses dois, não conseguiu nunca convencer o Brasil a votar nisso. Providências ele está tomando, porque contratou um dos melhores nomes do marketing político no Brasil, que é o João Santana, que fez inclusive vitoriosas campanhas do PT, como aquela da reeleição do Lula, que tinha o bordão, deixa o homem trabalhar. E foi um baita sucesso. João Santana também foi responsável pelas duas campanhas em que a Dilma foi eleita e reeleita. E olha que eleger e reeleger a Dilma não é tarefa fácil. Mas isso resolve a vida do Ciro? Pois é. O Ciro está com uma estratégia de tentar discursar para a centro-direita. Ele acha, escudado inclusive em pesquisas, como essa última que saiu do Datafolha, de que o eleitor talvez não vá aos extremos. Bolsonaro tem a mais alta rejeição de todos os possíveis candidatos à presidência. Logo depois vem o Lula, com uma rejeição muito alta também. E a partir daí o Ciro acha que dá para trabalhar com isso quando a campanha estiver em andamento. E vem tentando se colocar no cenário, inclusive com peças em vídeo que são distribuídas aí a bambambam pela internet e que mostram sua mudança de perfil e de estilo. Em parte. Porque o Ciro, por outro lado, está atirando com toda a força nos pés do ex-presidente Lula. Acha o Ciro que atirando no Lula ele consegue se encostar debaixo da asa de um eleitor que não sabe ainda o que vai fazer com o seu voto e que seria esse eleitor que está ali no centro, pendendo, quem sabe, para a centro-direita. O tempo é que vai dizer se essa estratégia do Ciro é correta. Porque ocorre que o Ciro vem fazendo política ao lado do PT há muito tempo. Quer queira, quer não queira. Isso é desde o primeiro governo dele, quando ele era tucano e teve diversos alinhamentos com o PT já naquela primeira experiência como governador do Ceará. E olha o impasse que o Ciro tem pela frente para resolver. Como é que fica aqui no Ceará os acertos com o PT? Como é que vai ser, por exemplo, para colocar um candidato do PDT, que pode ser o Roberto Cláudio, a prefeito, a governador do Estado, se hoje quem detém a vaga de governador é o PT? Ah, mas o Camilo não seria problema. Mas acontece que não é o Camilo que decide. O Camilo vai dar opinião. Mas tem o Lula como a pessoa que vai tomar essas decisões. Será que levando em conta a política local e levando em conta o futuro incerto da política nacional, o Ciro estaria certo em elencar ou eleger o Lula como inimigo? Talvez com essa estratégia ele acabe favorecendo mais ainda a postulação do presidente Bolsonaro. Cláudio Teran para o Sistema Maior de Comunicação. Você ouviu Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Sr. Obrigado.